Sinceramente, quem tem 73 anos de idade, quem construiu a vida que eu construí nesse país, quem estabeleceu as relações que eu restabeleci nesse país, quem fez o governo que eu fiz nesse país, quem recuperou o orgulho e a autoestima do povo brasileiro, como eu e vocês fizemos no meu período de governo, não vão me entregar. Então, eles sabem que eles têm aqui um pernambucano teimoso. Eu digo sempre, quem nasceu em Pernambuco e não morreu de fome até os 5 anos de idade, não fui curva mais a nada.